E ele coloca um balde de água Olha, conseguiu E ele passa, passou por um Passou por mais um Ai, 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 passe Se algum de nós ganhar esse desafio A gente ganha 100 reais É isso mesmo, nesse vídeo Quem completar esse negócio aqui Mais rápido ganha 100 reais Não são 100 reais pra gente, a gente na verdade vai doar pra caridade Mas é lógico que cada um aqui que ganhar Vai escolher a caridade que preferir pra doar esse dinheiro Fechou? Então bora que bora Começar esse negócio, eu vou ser a primeira A gente tem que pegar esse balde aqui E vocês vão entender como é que funciona mais pra frente Vai, bora, é assim Pula aqui Aí pega aqui Posso ir indo? Não, espera, eu vou filmar, né Como que a gente sabe quem ganhou não? Vai ter tempo? Mas tem que pular fazendo MLG mesmo Senão vai morrer? Não, não, esse aqui é feno Feno não precisa fazer MLG Ah, legal Tá bom Foi jogada pra longe, hein Olha, olha Caraca, a Rafaela tá boa no MLG É verdade Ah não, não vai ganhar não, né Rafaela Ah não Ai, 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 quase que ela cai Não, a Rafaela não pode ganhar assim de começo Olha o túnel, 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 túnel Eu já morri já Morreu? Faz tempo Sério? Eu tinha que fazer o que, MLG? Tinha Nossa, parece difícil, hein Ah, é bem complicadinha, quero ver, vai Quem é o próximo? Pedrão, 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 Pedrão Vai Boa sorte O meu Pedro, o meu Pedro Vai Ah, não foi o meu negócio Ah, mano, foi o meu negócio Vai, Naila, vai Vai, eu vou, hein Uhul E assim, por aqui, por aqui E aí faz assim Errou Uhul Ah, agora eu sou eu, vai Deixa eu ir Vamos ver, vamos ver Ih, a gente tá no criativo É, agora eu vou botar pra cima Ladra Não, eu tava filmando vocês, ô bobo Ladra Ladrão Magica Ih Ai Ai Consegui, passei Meu Deus Meu Deus Morri Não Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara Droga, eu ia remeligir, calma aí É muito complicado, mano Por isso que quem ganhava ganha R$100,00 pra caridade Vai Tá explicado Tá me batendo Vai, e tem uma mansão lá no final Que eu só vou mostrar no final do vídeo também Quem conseguir, vai Legal Tem uma mansão gigante lá no final Pode 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 Vai, Rafaela Vai Tá bom Eu acho que a Rafaela vai morrer agora, hein Agora, agora, agora Agora, ó Morreu Próximo, vai, vai, vai Já vai pro próximo Nossa, vai ser Tô vendo que vai demorar pra alguém conseguir isso Quero ver Uou Olha, o Pedro Passou Ih Errou o pulo Errou o pulo Errou o pulo Tinha que ir pro mais do próximo Nossa Vai, Nalim Tá, agora eu vou Pula aqui Pula pra cá Pula pra cá Será que alguém vai conseguir? Por que que empurra aqui nessa hora? Bom, se eu acabar, eu já não acaba Vai, Nalim Próximo, eu vou agora Eu pulo aqui E aqui E aí eu caio Ai, ai, conseguiu, conseguiu Cuidado Cuidado Ah, não, não, não Cuidado Vai, cai agora Vai, cai agora Ai, ai Pode, pode, pode Vai, pula Não, tem coisa aqui Tem coisa aqui Como assim? Ah, entendi Eu quero chegar no arco-íris Sou eu, né Vai, deixa eu ir Sim Vamos, zero Vai, bora Mano, mano, a gente fica roubando Sim, Gi Você está roubando Não estou roubando, menininho Arroubando Estou te vendo Estou te observando Ai, 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 ai Já perdeu Morreu Caraca, bro Tira água, rapaz Tira água, tira água, tira água Vai, vai, vai Tirei tu Vai Próximo, próximo Vai É tu, Rafa, é tu Tá, não bate Quem que vai ganhar, mano Quem que vai ganhar Tá, não bate Quem que vai ganhar, mano Quem que vai ganhar Vai, Rafa Vai Eu estou preocupado já Vai, Rafa, vai, Rafa Droga, peraí Tô ruim, tio Calma aí Essa vai ser a que eu vou ganhar Já vou falando, tá Agora Vocês vão ver Ai, Rafaela Tem que ir para o slime, mano Aqui, ó Aê Isso Boa Olha, pegou o MLG Nossa, ela foi bem Bem no meio Tá Olha Nossa, passou um Passou outro Ai Passou mais um Ai Vai cair Ai, quase caiu Caiu, caiu Quase Caiu Cai, cai, cai Vai cair Vai cair Ela fez MLG na melancia Como assim, velho Onde que precisa ir agora? Tem que ir Tem um carrinho De coisa e por aí Mas tem que ir Nas melancias ou não? Não Eu acho que a melancia É só para atrapalhar Mano, ela está fazendo MLG Por MLG Como assim? Mano Tá, agora eu tenho que clicar ali? Não sei Caraca, quase que a Rafaela conseguiu Mano Meu Deus Vai Mano Muito quase Cadê? Agora quem vai? Vai, aqui, ó Aqui, ó Vai, eu vou encarnar aqui Para dar humiliation Ah, humiliation Humiliation Coitado dele Eu fui Sentiu, né? Caio Que nem bocó Então esse é o tal do humilheixo Vai, Noilus Oh, meu mine crashou, mano Nossa Noilin não consegue fazer essa parte Aê, vai, Noilin Ela está de mal comigo essa parte Vai, vai Vai, Noilin Vai, Noilin Mano, eu quero muito conseguir esse negócio, velho Eu também quero Primeiro que tem uma mansão no final Depois que é 100 reais Não é caridade, então vai É, é isso aí Aqui, aqui Eu acho que eu preferiria fazer MLG com slime É mais fácil Aqui, aqui, aqui Ah, aqui Boa Boa Beleza, vai Aqui Nossa, eu não cheio Não acredito, velho Não acredito Vai, vai, vai Quem vai, quem vai, quem vai Eu Vem abrir aqui agora Vai, Rafaela, vai Mano Tá Rafaela é a melhor até agora, gente Olha o treino de MLG aqui, ó Ela chegou mais longe de todo mundo É, então Tá Quero ver, quero ver, quero ver Mano, ela vai cair agora E o mais legal é que dá pra ver o circuito inteiro da pessoa Ih, vai cair? Meu Deus Ih, vai cair? Meu Deus Vai cair, vai, cai, cai, cai Cai Ai, Rafa Mano, como é que ela não está caindo, velho? Ai, quase Foi por pouquíssimo Quase que ela caiu Sofreu uma risa Vai, Pedro Vai, agora Calma aí, vai, vai Quero ver, quero ver, quero ver Antes eu já estava brincando Aham, aham Vai, vai Aqui, ó Aqui, ó Já chega assim, ó Ó, passou Morreu, né, Meli? Sim Vai, Noi, vai Pra mim foi Pronto, vamos lá Pra mim foi Que eu tinha botado O melhor do mundo O melhor do mundo Ele vai E ele vai Vai, Noi, vai Quero, vai Sem medo E ele coloca o balde de água Olha Conseguiu Olha aí E ele passa Passou por um Ai Passou por mais um Ai, 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 quase Caiu Passou por mais um Mano, quase Mano Lá vai ele Tá bom Meu Deus, ele fez uma energia lá dentro Tá bom Meu Deus, ele fez uma energia lá dentro Tá bom Ele entrou Ele entrou Ele entrou no carrinho O que que eu faço agora? Me ajuda alguém Onde é que eu tô indo? Socorro Pra onde que ele tá indo? Socorro Não vai ganhar, né? Meu Deus Meu Deus, ele tá indo, gente Não Pode cair Pode cair Pode, pode não Cai, cai lá Ai, meus pushing plates Cai, não Ai, meu Deus Fogo, gente, filho Acabou Eu ganhei Caraca, não Que legal Nossa linda Olha que casa linda Olha que louca essa emoção Olha que ela são bonita Ela é toda decorada com todos Tipo, os próprios blocos do Minecraft, mano Muito louco Não precisa de mod Nem mod Não tem mod Não tem mod nenhum E olha isso É muito linda Olha isso Meu Deus Olha essa decoração Nossa, maravilhoso É um luxo Olha, olha o cinema aqui Olha esse da hora, velho Ai, aqui em cima tem os quartinhos, eu acho Olha, muito da hora Não, enfim Mas essa mansão aqui é o prêmio do ganhador O Naila foi o ganhador Então ele vai passar É sério? Essa mansão é a sua, garotinha Olha esse carrinho aqui É Quero até um carrinho aqui, ó Pra você Gostei É isso aí E agora vocês vão ver o trecho do Naila Escolhendo a ONG Que ele vai doar os 100 reais E é isso Qual é esse sistema de caridade Que tu vai querer doar Esses 100 reais aqui Que são na minha mão Então, galerinha Eu tô muito feliz que eu ganhei Porque eu vou querer mandar então Pra uma ONG, ó Vou ler o nome pra vocês E o Instagram É arroba UPMMPalmas08 Que é Unidos por um mundo melhor Que fica lá em Palmas No Tocantins Então Um beijão pra todo mundo Que faz um trabalho incrível Lá na UPMM Lá de Palmas E também Todas as outras ONGs Que é um trabalho muito legal Por todo o Brasil E por todo mundo, beleza? Então vai pra vocês Pra eles ajudarem Uma galera Que eles sempre estão ajudando lá Que eu vejo, beleza? E se vocês quiserem acompanhar também Tá aí o Instagram Pra vocês verem o trabalho deles E o que eles vão fazer com esse dinheiro Fechou? Um beijão E é nóis É isso, gente Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Tamo junto A gente ajudou, né, gente Com esse vídeo Então se você assistiu até aqui Muito obrigada Vai lá apoiar Se você quiser também fazer doações Pra qualquer ONG e tal A gente tá querendo fazer mais isso Aqui nos vídeos aqui no canal também Fechou? Um abraço Falou E tchau 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 Tchau